Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos companheiros, aqui estamos reunidos para fazermos o nosso Culto Cristão no Ar Hoje, com a presença de Enílima de Menezes Essa que vos fala, de Enílima de Menezes Rosana Nunes e João Carlos César Brito também Estamos aqui para levar nosso programa ao ar Ao teu seu coração Então nós queremos informar que o Culto Cristão no Ar Juntamente com os programas Luz na Penumbra Que era apresentado por César Láulio Mere Silva E Meditação, Evocação da Ave Maria Por Geraldo de Aquino Acreditamos nós, seja os programas mais antigos da rádio O Culto Cristão no Ar tem mais de 30 anos Então nós agradecemos Não só a rádio Por manter o programa Sempre no ar Como também aos nossos ouvintes Porque sem audição a rádio não teria sentido Então a todos aqueles que nos ouvem Que acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro Nosso muito obrigado E dizer que vocês são sempre os beneficiados Sobre essa questão dos benefícios e dos beneficiados da Rádio Rio de Janeiro Talvez as novas gerações, os mais novos Acostumados a outras formas de acesso ao conteúdo espírita Hoje mais avançadas Um conteúdo muito grande de palestras disponíveis em vídeo Outros vídeos editados, muito bem gravados Conteúdos de áudio, conteúdos de vídeo Disponíveis diretamente no celular Talvez não percebam essas pessoas mais novas Esse benefício que a Rádio Rio de Janeiro Leva a tantas pessoas ainda nos dias de hoje Mas o rádio continua tendo o seu papel De um grande amigo e grande companheiro de muitas pessoas É aquele veículo onde as pessoas que trabalham Seja em casa, nas atividades domésticas Seja no emprego Coloca para ouvir E aí tem as mãos livres para fazer as suas atividades E fica ali o radinho ligado E a pessoa vai recebendo aqueles benefícios Nós mesmos já tivemos oportunidade De várias visitas a instituições de idosos, de deficientes De ver depoimentos de pessoas que tenham contato com a doutrina espírita É através da Rádio Rio de Janeiro Aquele radinho que fica do lado da cama E por ali a pessoa mantém a sua fé O seu alento Nos dias melhores E o contato Muitas vezes com pessoas que elas conheceram Mas não estão mais com a oportunidade de estar juntos Pessoas que estão acamadas em seus lares Ou nessas instituições Então a Rádio Rio de Janeiro continua sim Tendo seu papel fundamental De divulgação da doutrina espírita De consolo E de levar aos corações que a ouvem A mensagem do espiritismo Então só queria deixar esse depoimento aqui Antes de lermos a nossa página com a nossa irmã Rosana Do livro Palavras de Vida Eterna Psicografia de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier Lição 41 Se andarmos na luz Se andarmos na luz como ele está Temos comunhão um com os outros João 1 João capítulo 1 versículo 7 Tanta vez Dissensões e incompreensões nos separam Resoluções da vida particular Incompatibilidades Interpretações discordantes Ressentimentos E com isso Consideráveis perda de tempo e trabalho Nos arruinam as tarefas E perturbam a vida Retiramos-nos do campo de serviço Prejulgamos erroneamente pessoas e fatos Complicamos os problemas que nos dizem respeito E desertamos da obra a realizar Contudo não nos sobrevirão semelhantes desastres Desastres se andarmos na luz Porque na claridade radiante do mestre Compreenderemos que todos partilhamos As mesmas esperanças e as mesmas necessidades Se nos movimentarmos ao sol do evangelho Saberemos identificar o infortúnio Onde queremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero E a chaga da ignorância Onde supomos existir apenas maldade e crime Percebemos que o erro de muitos Se deve às circunstâncias de não haver encolhidos As oportunidades que nos facilitam a existência E reconheceremos que situados nas provas que motivam a dor De nossos irmãos caídos em delinquência Talvez não tivéssemos escapado a dominação da sombra É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real Não bastará no entanto que ela fulgure tão somente Em nossa razão e pontos de vista É necessário andarmos nela Assimilando-lhe os sagrados princípios Para que assinalemos em nós A presença da verdadeira caridade A alavanca divina Que por agora é a única força capaz De sustentarmos em abençoada comunhão Uns com os outros Então nós vamos fazer a prece inicial Após a leitura dessa mensagem Dizendo Senhor Divino e Amorável Mestre Aqui estamos reunidos em teu nome Levando ao ar, Senhor Esse programa Que tem como objetivo Difundir a tua palavra A tua mensagem A todos os corações Sintonizados com a nossa emissora Abençoa a todos, Senhor Principalmente neste momento de isolamento social Que todos sejam obedientes, Senhor As recomendações das autoridades Para que em breve possamos retomar As nossas atividades de forma normal, Senhor Como vimos fazendo anteriormente Mas que como legado Desse Vírus, Senhor Dessa enfermidade Da Covid-19 As pessoas possam, Senhor Se não todas Mas grande parte acreditamos Que vai ter um olhar diferente Para as suas existências Obrigado por tudo Envolvendo-nos em tua paz Hoje e sempre Olá, meus queridos irmãos Dando continuidade aos nossos estudos Vamos fazer a leitura hoje Dando continuidade, como disse No nosso capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai Nós vamos ler o item 3 Até o item 5 Que são diferentes categorias de mundos habitados Então, os irmãos Vamos dar aquele tempinho Para quem não está ainda com o Evangelho em mãos Para que possamos ler juntos Repetindo Capítulo 3 Vamos ler do item 3 até o item 5 Então, vamos lá O item 3 Do ensino dado pelos Espíritos Resulta que muito diferentes Uma das outras São as condições dos mundos Quanto ao grau de adiantamento Ou de inferioridade dos seus habitantes Entre eles Algos em que estes últimos São ainda inferiores aos da Terra Física e moralmente Outros Da mesma categoria que o nosso E outros Que lhes são mais ou menos superiores A todos os respeitos Nesses mundos inferiores A existência é toda material Reinam soberanas as paixões Sendo quase nula a vida moral À medida que esta se desenvolve Diminui a influência da matéria De tal maneira que Nos mundos mais adiantados A vida é Por assim dizer Toda espiritual O item 4 Nos mundos intermédios Misturam-se o bem e o mal Predominando um ou outro Segundo o grau de adiantamento Da maioria dos que os habitam Embora não se possa fazer Os diversos mundos Embora não se possa fazer Dos diversos mundos Uma classificação absoluta Pode-se contudo Em virtude do estado Em que se acham E da destinação que trazem Tomando por base As matizes Mais salientes Divididos de modo geral Como segue Mundos primitivos São os destinados Às primeiras encarnações Da alma humana Os mundos de expiação E provas Onde dominam o mal E mundos de regeneração São nos quais As almas que ainda Têm o que expiar Aurem novas forças Repousando das fadigas Da luta E os mundos ditosos Onde o bem Sobrepujam o mal Temos os mundos celestes Ou divinos Habitações de espíritos Depurados Onde exclusivamente Reina o bem A terra pertence A categoria dos mundos De expiação E provas Razão Porque aí vive o homem A braços Com tantas misérias E o item 5 Os espíritos Que encarnam Em um mundo Não se acham A ele presos Indefinidamente Nem nele Atravessam Todas as fases Do progresso Que lhes cumprem Realizar Para atingir A perfeição Quando em um mundo Eles alcançam O grau de adiantamento Que esse mundo comporta Passam para outro Mais adiantado E assim por diante Até que cheguem A um estado De puros espíritos São outras Tantas estações Em cada uma Das quais Se lhes deparam Elementos de progresso Apropriados Ao adiantamento Que já conquistaram Eles uma recompensa Ascenderem A um mundo De ordem mais elevada Como é um castigo Ou prolongarem A sua permanência Em um mundo Desgraçado Ou de serem Relegados Para outro Ainda mais infelizes Do que aquele A que se vê impedido De voltar Quando se obstinaram Do mal Então vemos Meus queridos irmãos Eu estava agora Voltando lá Ao item 2 Que a gente Diz assim Conforme Ache este Mais ou menos Depurado E desprendido Dos laços materiais Falando de nós Espíritos Variarão ao infinito Ao meio Em que ele se encontre Ou seja Variarão ao infinito E Deus De Jesus diz Credes em Deus Crede também em mim Há muitas moradas Na casa de meu pai Se assim não fosse Já vou Teria dito Pois me vou Para preparar o lugar Pois então O que nós temos Que desprender Disso tudo E quando a gente Fala aqui Da classificação A gente fala de Mundos primitivos Nessa escala Mundos De expiação E provas Mundos De regeneração Então olha É um plural Não é A terra Apenas Esse mundo De provas E expiação São outros mundos E o que Que isso significa Para nós Quando a gente Fala de uma Categoria de mundos Inferiores São aqueles espíritos Que ainda tem Focado Na sua existência É toda material São as paixões E aí está A gente precisa Se dispor A mudanças E é isso Que o nosso evangelho É isso Que o espiritismo Como consolador Que é Nos ensina Porque todos nós Caminhamos Para nos tornarmos Espíritos perfeitos Um dia Esse é o nosso objetivo Porque nós ainda Estamos naquela fase Do persecutível Quer dizer Aquilo que se pode Aperfeiçoar Porque perfeito Só Jesus É o nosso mestre E nós temos Que trabalhar Para isso Para chegarmos A essa condição Espíritos Superiores Chegarmos lá Ao nosso mundo O mundo celeste Mas para isso A gente precisa Ainda dominar Todas essas nossas Paixões Igreja diz A gente ainda Está num mundo De provas E expiações Então a gente Precisa ainda Evoluir Então Esse nosso conhecimento É o nosso conhecimento Intelectual É o nosso conhecimento Moral Que é o que Jesus Nos prega E é o que ele Nos ensinou Então nós precisamos Sair ainda Desse mundo Porque Essa distinção De primitivo A gente pode dizer Não, nós já estamos Num mundo de expiação Em prova Já saí do primitivo Mas vamos comparar Eu estava vendo Aqui um exemplo Uma aldeia indígena Que a gente poderia Classificar Dentro Dentro do nosso Mundo Ou do nosso País Eles supostamente Não tem contato Com a civilização Será que não existe A violência Dentro desse mundo Pequeno Que é o mundo Isolado Dessa população E será que nós Com toda A qualidade de vida Com tecnologia Que deveríamos Também Logicamente Nos levar A uma melhoria Também Intelectual e moral E por que Que a gente vive Nessa condição Por que Que nós não estamos Ainda aprimorados Nesses aspectos Ciência Tecnologia Mas estamos aí Também lado a lado Com a religião Então a gente Precisa também Progredir Porque tem uma frase Que diz também Uma frase muito bacana Que eu gosto O homem nasce livre E por toda parte Encontra-se a ferros O que que é isso? Isso quer dizer Que o homem Possui uma natureza boa E que ela é Corrompida Pelo nosso processo Civilizador Não tem jeito É onde nós estamos Nós estamos Nesse mundo Mas não somos Nesse mundo Então precisamos Estar atento Para que possamos Progredir cada vez mais Na busca Incessante Porque é preciso Que a gente esteja Atento Conhecer A nós mesmos Orar e vigiar Para que possamos Alcançar A evolução Desses nossos Mundos Íntimos De um mundo Intermediário De um mundo Inferior Que nós com certeza Já passamos Para esse mundo Intermediário Que nós estamos E nós precisamos Chegar A um mundo Celeste Ou divino Então irmãos Que a gente Possa refletir Bastante Principalmente Nesses três Itens Do três Até o cinco Para que a gente Esteja atento Com relação A nossa evolução Moral Espiritual Que nós Possamos ler Possamos estudar E praticar Principalmente Praticar Esse bem Que ainda Em alguns mundos Ele sobrepuxa O mal Sobrepuxa O bem Então vamos Tentar fazer Com que o nosso Bem sobrepuxa O mal Assim seja Ficamos com Deus Amém Interessante Uma observação Que o César Fez No seu comentário Com relação Às aldeias Primitivas Nós estamos Já num No mundo Numa Sociedade Tão avançada Tecnologicamente Com tantos avanços Que já Alcançamos Mas ao mesmo Tempo Nós temos No nosso globo Trechos Populações Ainda Que estão Bem Desconectadas Desses avanços Que são As aldeias Primitivas Que ainda existem Aquelas que tem Poucos contatos Com o que a gente Chama de civilização Embora eles Também sejam Uma civilização Da forma deles Mas Nós estamos Num mundo De provas Expiações A caminho De um mundo De regeneração Ainda com um pé No mundo primitivo Porque não só Existem Essas aldeias Primitivas Em várias Partes do nosso globo Inclusive aqui no Brasil Mas também Mesmo dentro Da civilização Nós vemos Pessoas Ainda Tão ligadas Ao primitivismo Ao Domínio Da matéria Sobre o corpo Dos instintos Sobre os sentimentos Do uso Da violência Sobre o uso Da razão Que demonstram Ainda um primitivismo Muito grande Em certas pessoas Mesmo tendo Muita cultura Mas são espíritos Ainda Arraigados Ao primitivismo Ao passado Aquela fase Inicial Da criação Do espírito Sem grande Evolução Moral Ainda E a doutrina espírita Nos fala Que Assim como A evolução Espiritual Individual De cada um De nós Encarnados Nós como espíritos Temos a nossa evolução Individual Mas as coletividades Também evoluem Os planetas Também evoluem A nossa terra Já passou Pelo mundo primitivo Que vem desde lá Da criação Do Homo sapiens De todas Aquelas espécies Que precederam O Homo sapiens Até o desenvolvimento Da razão E mais ou menos Ali quando encarna Jesus Nós iniciamos O nosso período De expiações E provas Do qual Segundo O nosso conhecimento Estamos Saindo Levantando o pezinho Para alcançar O terceiro degrau Que é o degrau De um mundo De regeneração E embora Embora não exista Uma data certa Um momento exato Dessa passagem A gente sabe Que existem Períodos De tempo Que são os períodos De transição Como esse que nós Estamos vivendo Em que esse processo É acelerado Então Por que está tendo Tanta mudança No mundo E às vezes A gente tem A impressão De que As pessoas Estão piores Estão tendo Mais maldade Por que? Porque Quando a Terra Evolui Aqueles espíritos Que não alcançam Esse grau De evolução Eles não vão Poder continuar Encarnando Na Terra Então esses espíritos Mais atualizados Eles estão tendo A última oportunidade De reencarnar Aqui Para tentar Melhorar E continuar Sendo merecedores De continuar Encarnando na Terra Como disse Jesus Bem-aventurados Os mansos Porque Herdarão a Terra Então Existem Essas migrações Planetárias Esses espíritos Que não acompanham A Terra Vão para um planeta Inferior E vão Colaborar Nesse planeta Com a evolução Material Intelectual E um pouquinho Da evolução Moral Também Naqueles mundos Inferiosos Em que eles Reencarnarem E da mesma forma Está vindo Para o nosso planeta Espíritos Mais evoluídos De um planeta Que provavelmente Está galgando Um degrau superior E eles estão Vindo aqui Para a Terra Em missão Ou em expiação Para nos ajudar Como eles são Mais evoluídos Do que nós Moralmente E intelectualmente Eles vão Nos ajudar Dar a sua Contribuição Então nós Vemos aí As crianças Prodígio Os grandes Cientistas Que são esses espíritos Que provavelmente Já encarnaram Em outros planetas Mais evoluídos E hoje estão aqui Para nos auxiliar No progresso É o Nova Mulher Chegando ao final Do nosso programa Como sempre Temos feito Uma poesia Do nosso companheiro Custódio Beiral Contido no livro Cantigas de Vida E diz o seguinte A Terra A Terra Que nos abriga Onde a dor Ainda impera Em transição Muito amiga Foi primitiva Tapera O tempo Da eternidade Não nos permite Afirmar Em dias e anos A idade Que a Terra Deve somar Geologia Especula Exume a história Enterrada Mas a hipótese Macula A verdade Procurada É que o que Porém É veraz Por si só Se evidencia É que o terráculo É capaz Da vivência De que alforria Se o sofrimento Combate Nas conquistas Mais sublimes Com ele Em si mesmo Abate Suas dívidas E crimes A Terra Após se destina A recolher E educar A alma Que o bem Descortina E pode o mal Evitar E assim com essa poesia Que fala pra nós Dessa evolução Do nosso planeta Terra Que se perde Na história Do tempo Nós agradecemos A cada um Que está aqui Acompanhando conosco Esse culto E vamos A nossa prece Final E assim Senhor Chegamos Ao final Do nosso culto Na noite de hoje Esperamos Senhor Que a tua misericórdia Se faça Por todos os sofredores Quer do espírito Quer da matéria Ajuda Senhor Para que possamos Continuar Com a nossa tarefa Continuar Senhor Vivenciando Toda essa situação Nessa quarentena Que nos tem abalado Mas que possamos Senhor Sentir A tua presença Ao nosso lado Nos dando O encorajamento Necessário Para vencermos As dificuldades Do caminho Que os bons espíritos Nos envolva Hoje e sempre Que assim seja Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário A Rádio Rio de Janeiro